Prévia! E hoje teremos Pizza de pão de forma E vamos experimentar Esse tomato tá com uma cara meio agressiva E meu café reflexivo de hoje, quando você chega em um ambiente você sente que as pessoas sorriem lhe recepcionando de boa vontade ou você ouve os murmurinhos lá vem aquela pessoa chata Você sente que as pessoas mudam de assunto quando você está chegando? Sente Acolha o cão, tchau Tá numa crise de solução aqui Ouça, assista aí, anote comenta no vídeo da tia do decote Tia, tia, tia Tia, tia, tia do decote Vídeo completo E esse é o meu pratito Masterchef de hoje Mas queria um comolito De leve Uma salada de puteiro Não vou dizer que é salada de malnese Porque falta muito ainda Não coloquei Batatitas Ouvito Azeitona E malnese E sal, claro E azita de frango E vamos experimentar Primeiro franguito Que se come É que é uma mão Sente Acolha o calçal Eu amo agita de frango É a minha parte preferida E quem come a carne? Rói o osso E lambe os dedos Hum, bom Malnese Potato salad E para a macaranadita Eu me lambuzo toda E hoje teremos Pizza de pão de forma E vamos experimentar Esse tomato Está com uma cara meio agressiva Cafezinho E meu café reflexivo De hoje Você é uma pessoa leve Ou uma pessoa pesada E eu não estou me referindo Ao seu peso Aquele que você sobe na balança Para pesar Eu estou me referindo A sensação das pessoas Quando você está por perto Com relação a sua energia As pessoas se sentem à vontade Com a sua presença O papo transcorre leve Agradável Ou você é aquele tipo Sincericida Como eu já citei Em um dos vídeos anteriores Que sempre joga no ar Algo para causar uma saia justa Tem umas piadinhas Infames Sempre destinada A cada pessoa Escondendo as suas críticas Mordazes Você é aquele tipo De pessoa Que olha o outro De cima a baixo Procurando algum defeito Mesmo que você não diga nada Pelo seu olhar Há um deboche Mental Menosprezando O seu semelhante Você vê O lado bom Das pessoas Ou Sempre procura defeitos Quando você chega Em um ambiente Você sente Que as pessoas Sorriem Lhe recepcionando De boa vontade Ou Você ouve os murmurinhos Lá vem aquela pessoa chata Você sente Que as pessoas Mudam de assunto Quando você está chegando Ou Elas falam Chega aí Chega aí Dá a sua opinião A respeito disso aqui Sobre o que Nós estamos conversando Você é aquele tipo De pessoa Que quando sai De alguma festa Alguma reunião De amigos As pessoas falam Ufa Já vai tarde Ou Aquelas que Ou elas falam Ah fica mais um pouquinho Existem pessoas leves Que podem pesar Até mais de 200 quilos Assim como existem Pessoas pesadas Que vestem 36 Você gosta de cachorros? Ou Você é aquela vizinha Que reclama Do latido Dos cachorros Da vizinhança Você é agrega Ou segrega? Você é uma pessoa leve Ou você é uma pessoa pesada? Tente ser uma pessoa leve Aquela pessoa Que ao invés de Puxar pra baixo Feito uma âncora Seja um balão Ergue as pessoas Como asas Azeitonita Com caroço Comprei assim Porque é mais barato Mas Na verdade Evitem colocar Azeitona com caroço Nas coisas Por exemplo Principalmente em tortas Salado de maionese Vai lá o cidadão E Quero obturação No caroço Da azeitona Pior Pode engasgar Não sei se tem gente Que curte Esse tipo De ASMR Estou numa crise De soluço Aqui Esperando passar Pra poder Gravar O Vidito Pra vocês Tamo junto Também